Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Ela é incomparável, além de ser exatamente como nas fotos É uma bela mulher, de pele macia e cheirosa Linda e sexo, daquele jeito que todo homem quer Movimenta, senta, joga o Ravitão Movimenta, senta, joga o Ravitão Movimenta, senta, joga o Ravitão Volta pra F, enlouquece, chama que vem, aquece Desce, que desce, que desce Volta pra F, enlouquece, chama que vem, aquece Desce, que desce, que desce Ela é incomparável, além de ser exatamente como nas fotos É uma bela mulher, de pele macia e cheirosa Linda e sexo, daquele jeito que todo homem quer Movimenta, senta, joga o Ravitão 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 Volta pra F, enlouquece, chama que vem, aquece Desce, que desce, que desce Volta pra F, enlouquece, chama que vem, aquece Desce, que desce, que desce Desce, que desce, que desce Múri Lazer Vento, terror de São Paulo, não tem jeito